Oi gente, tudo bom? Bom, então vamos à dica que eu falei pra vocês no vídeo anterior das 5 dicas de beleza de maquiagem Se você perdeu os outros vídeos, eu vou ir deixando os links pra vocês aqui Então você vai clicando e tem uma playlist também aqui no canal Eu vou pondo os vídeos na playlist pra vocês poderem ver as 5 dicas de maquiagem Como eu falei no vídeo passado, eu vou explicar pra vocês agora Qual é o segredo da maquiagem no nosso nariz? Quando a gente vai fazer a maquiagem, depois de a gente aplicar o primer, o hidratante O primer como eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior O nosso nariz, a textura, a pele do nosso nariz, ela é diferente de todo o resto do nosso rosto Então qual é o segredo pra fazer com que a maquiagem no nariz fique por mais tempo, dure mais? Porque se você reparar, normalmente quando a gente faz a maquiagem Aí você vai se olhar no espelho depois de umas 2, 3 horas, o nariz tá sempre desbotado, digamos assim A maquiagem já não tá mais lá Gente, o segredo é aplicar corretivo no nariz ao invés de base Então você vai pegar um corretivo, por favor, pegue um corretivo que seja assim Da cor da base que você usa pra não ficar muito mais claro Então o segredo é você usar um corretivo da cor da sua base no nariz Ao invés da base, então você vai aplicar corretivo no nariz Pra poder fazer o seu rosto, fazer a pele ficar perfeita E a sua base no nariz, no caso a base, a maquiagem no nariz Durar por mais tempo Existem vários corretivos super bons pra você aplicar Que são fáceis e bons de misturar no nariz Aliás, eu posso indicar pra vocês esse produto da Make Up For Ever Ela é uma base stick, mas ela serve também como corretivo, no caso Então, essa base, o que eu aconselho você fazer? Você aplica mais no nariz e o resto no rosto Se você for usar essa daqui em stick da Make Up For Ever Que já tem resenha, já fiz resenha aqui no canal E tem post no blog sobre ela também, tá? Se você quiser, eu vou deixar o post que eu fiz aqui no blog pra vocês Que já tem até um vídeo Então, procure usar um corretivo no nariz Ao invés de usar uma base, certo? Então, essa foi a quarta dica de maquiagem Que eu queria trazer pra vocês nessa sequência de cinco vídeos Se você tá chegando no meu canal agora Eu vou te convidar pra se inscrever no meu canal Assim você consegue aproveitar ainda as dicas que vêm por aí E poder ser avisado quando os vídeos forem entrando no ar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu gostei pra mim Quero saber... Ah, sabe o que eu queria pedir? Se você tem alguma boa dica de beleza Pode deixar aqui nos comentários pra gente Porque é sempre bom a gente poder dividir essas dicas e essas ideias, tá bom? Então é isso Eu te vejo no próximo vídeo com mais uma dica de maquiagem A gente se vê em breve Beijo Tchau 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 Tchau